Música E nós vamos aproveitar esse momento que nós estamos hoje aqui Eu quero também agradecer o carinho de todas as pessoas que mandaram mensagem para mim Mandaram mensagem no dia do meu aniversário, quarta-feira Vieram aqui clamar a Deus comigo, em nome de Jesus, pela família Foi uma festa maravilhosa do poder de Deus, passou muita gente por aqui E vamos continuar nessa fé, nesse poder Nada melhor fazer aniversário no dia dos cultos Poder ficar aqui na presença de Deus o dia todo Falando de Deus, falando de Jesus E essa semana, somando com as reuniões que eu fiz na segunda-feira Que nós fizemos 13 reuniões Deu quase 20 reuniões essa semana Que a gente está fazendo aqui em nome de Jesus E que nessas 20, quase 20 reuniões que nós fizemos Possa ter abençoado em nome de Jesus Deus é Senhor Mas abra lá sua Bíblia no Salmo 18 Salmo 18, uma declaração que o Davi fez Que isso aqui é para a gente aprender, irmão Isso aqui é para ter como modelo Porque a Bíblia, a palavra de Deus é maravilhosa Mas se você não se ver nessa palavra, não adianta Quer dizer, por exemplo, o Josué O Josué derrubou as muralhas É uma história muito linda do Josué derrubando as muralhas Mas se nós não derrubarmos as muralhas quando elas aparecerem A gente vai ficar só na história Quer dizer, a história do Josué é bonita Mas só que eu não vou ter a minha história De ter derrubado muralhas Quer dizer, então Quer dizer, eu vou ficar só com aquela história bonita Não, não, irmãos Nós aprendemos com o Josué Que as muralhas caíram E no poder de Deus Na força de Deus Ele vai nos fortalecer E as muralhas vão cair também Aí você se encontra na palavra de Deus Senão fica só uma religião Acaba ficando só uma religião E a religião não pode fazer nada por ninguém, irmãos Não pode Você sabe que uma das piores pessoas para se lidar São as pessoas religiosas São as piores que tem Elas se sentem melhores que as outras Porque vieram para a igreja Se sentem mais Não sei por que se sentem mais limpos que os outros Mais puros que os outros Não, não, isso aí é a religião que faz Quando você tem um encontro com Jesus verdadeiro A primeira coisa que toma conta de você é a compaixão Quer dizer, o que é a compaixão? É você se colocar no lugar de alguém É você lembrar que você era uma pessoa Sem Deus, sem Jesus E você fazia algumas coisas que não era para fazer E aquela pessoa está fazendo Porque ela ainda não teve o encontro verdadeiro com Deus Aí você, nessa compaixão Você entra na presença de Deus Por exemplo, quarta-feira agora Nós vamos fazer o clamor Porque o Senhor diz lá em Jeremias 33 Quer dizer, clama a mim E eu responder-te-ei Então vai chegar uma hora aqui na quarta-feira Que eu vou falar Gente, vamos clamar Vamos clamar por Deus Vamos clamar a Ele pela nossa casa Pela nossa família E Ele está dizendo Eu responder-te-ei Quer dizer, andar com Deus, pessoal Não deixa a pessoa religiosa, não Quem está mais perto de Deus Vai se tornando uma pessoa cada vez melhor Ô pastor, eu conheço uma pessoa Que ela foi para a igreja Mas ela não se tornou uma pessoa melhor Então ela está ficando cada vez mais religiosa Ela não está pegando a água direto da fonte com Jesus Porque quem bebe da água de Jesus Se torna uma pessoa totalmente diferente Amém, pessoal? Vamos lá, Salmo 18, 37 Foi aonde o Davi declarou ali Persegui os meus inimigos E os alcancei Não voltei Senão depois de os ter o quê? Consumido Olha o que o Davi estava dizendo Quer dizer, eu persegui os meus inimigos E os alcancei Irmãos Será que o Davi falou isso De coração? Foi só de boca? Ou ele era essa pessoa mesmo? Porque hoje Com as redes sociais aí Tão ativas Eu fico vendo, por exemplo Pessoas Fazerem tantos discursos Você sabe que hoje Tem casal de Facebook Qual que é o casal de Facebook? O casal de Facebook É aquele casal Que causa inveja em todo mundo O pessoal olha e fala Meu Deus Olha Ela olha E fala Você Esse homem é isso É bonito Isso é bonito Mas precisa ver Se longe da rede social Eles são a si mesmo Ou se aquilo lá Às vezes a pessoa Está lá Numa luta tremenda E ela quer mostrar E ela quer mostrar uma coisa Que ela não é Que ela não tem Que ela não está sendo Mas só que o importante É mostrar O importante É isso Não, quer dizer Nós temos que parar Irmão É De até Devido aos problemas Às lutas Nós temos que tomar cuidado Para não usar uma máscara Aquilo é uma máscara Quer dizer O Senhor Jesus falou Nós temos que rir com quem ri E chorar com quem chora Mas homem não chora Eu preguei aqui Que Jesus viu o Lázaro morto E Jesus chorou Quer dizer Então Eu tenho a certeza absoluta Que homem chora Claro que também Não vai viver chorando Como a mulher também Não vai viver chorando Mas quando eu falo para você Que o Davi Ele falou isso Eu persegui os meus inimigos E os alcancei E não voltei Antes de acabar com eles É o que nós precisamos fazer Nós precisamos enfrentar Não adianta fugir de um problema Não adianta você ficar escapando Você não enfrentar aí uma luta Uma batalha que você precisa enfrentar E tudo mais Eu me lembro até De uma pessoa Que um familiar dela foi preso Poxa vida O pastor Mas a pessoa foi presa Irmãos Todo mundo tem família A família de todo mundo tem problemas Pessoal Às vezes a pessoa fica com vergonha De falar o problema da família dela Mas toda a família tem um problema Toda a família tem uma batalha Sempre tem alguém ali Que dá mais trabalho Sempre tem um casal Que está se divorciando Não era para ser assim Mas acontece Ocorre É no dia a dia Aí ela falou assim Ah, o que eu vou fazer? Agora vão perguntar Vão perguntar do meu menino Aonde que ele está? Se eu falar que ele está preso O pessoal vai dizer Aí o pessoal perguntava assim para ela Como é que está seu filho? Ah, ele está ótimo Ele está excelente Ele está Onde que ele está? Ah, ele foi para a Europa Ele foi para... Irmãos Eu não sei se você já morou Bastante tempo no mesmo lugar Eu cheguei a morar Num bairro Quase 30 anos Irmãos Eu garanto para vocês Caiu um copo na minha casa A rua toda sabia Quer dizer Irmãos O pessoal tudo sabia Quer dizer Ai, meu filho está na Europa O pessoal olha Fala, coitada Quer dizer Além de ter um problema tão grande Ainda se tornou uma mentirosa Quer dizer Porque Ah, pastor Mas é melhor do que falar Talvez ela pudesse nem falar Que ele estava preso Não, a batalha está grande Meu irmão Mas eu estou apegada com Deus Com Cristo Nós somos mais que vencedores Eu vou ficar firme na fé Em nome de Jesus Já pensou Eu vim brigando com a minha mulher O caminho todo Ai, a hora de entrar na igreja Eu falo Ah, você dá a mão para mim E de mão dada Você dá a paz do Senhor Para todo mundo, né Irmãos Isso é uma bobeira Quer dizer Nós temos que entender O Davi falou Eu persegui os meus inimigos E os alcancei Você precisa alcançar, irmão Se você não consegue Tratar bem a sua mulher Você tem um problema sério Dentro de você Você precisa orar Buscar em Deus Falar, meu Deus Porque o Senhor me fez um homem Se o Senhor quisesse me fazer um cavalo Eu não estava usando sapato Eu estava usando ferradura Quer dizer Mas o Senhor me deu sapato Então não é para eu ser um cavalo É igual a mulher Quer dizer O Senhor O Senhor me fez uma mulher Eu quero ser uma mulher sábia Uma mulher Quer dizer O Senhor diz que é a mulher sábia E dificular Então eu preciso, Senhor Ser essa mulher sábia Agora não consegue ser a pessoa Que tem que ser Ao invés de assumir Por exemplo O que tem de gente Não estou dizendo que é você É outra pessoa A pessoa pega o envelope do dízimo O que significa pegar o envelope do dízimo? Dar a décima parte do que Deus dá para a pessoa Aí a pessoa pega o envelope do dízimo Ela fala Mas 10% é muito Eu não vou dar 10% Eu vou pegar um dinheirinho aqui Vou pôr aqui dentro E vou dar lá Ela poderia até fazer isso Se desse uma oferta Mas o dízimo é a décima parte Mas por que ela faz isso? Porque ela não é Mas quer parecer ser Esse que é o problema Quer dizer Esse que é o problema Quer dizer A pessoa não é Mas quer parecer ser Quer dizer Então ela não está perseguindo os inimigos Quer dizer Por exemplo Os filhos A palavra de Deus diz Honra teu pai E honra tua mãe Se não tem honrado Você tem que se colocar diante de Deus Porque o Senhor fala Honra teu pai E honra tua mãe Deve honrar Ah, mas eu não consigo honrar Aí eu começo a agradar tua mãe Começo a agradar o teu pai Não consigo agradar o meu Aí eu vou agradar a mãe dos outros Vou arrumar um pai adotivo Para poder agradar Vou arrumar uma mãe adotiva Para poder agradar Porque na realidade Eu não consigo Perdoar a minha mãe Eu não consigo perdoar o meu pai Eu não consigo perdoar o meu avô É um problema que eu tenho Que eu preciso resolver Só que Se eu não resolver O Davi Será que ele Será que ele resolvia isso mesmo? Ou era só Ou era só de falar Ou era só De dizer que faz Que acontece Aquela coisa toda Porque olha Porque olha o que o apóstolo Tiago Falou lá no capítulo 1 Depois nós vamos ver Se o Davi era Fazia, acontecia mesmo Ou só falava Uma vez teve um cidadão Que falou para o outro Fala muito Fala muito Cidadão vai lá Fala para todo mundo Que está bem Que não sei o que Que mudou de vida Que está prosperando Que agora vai Aquela coisa toda Chega na hora de ir embora Fala Me empresta 30 reais Para eu ir embora Poxa vida Falou que está tão bem Irmão Tem gente que fica falando Que está bem Para todo mundo Mas se não fosse o pai A mãe O sogro E a sogra Para dar uma força A pessoa estava até Passando fome Mas vê se ela se mostra grata Se mostra nada Mantém aquela casca De orgulho E é capaz até de falar Ele está me ajudando Porque ele quer Ela está me ajudando Porque ela quer Não, não é isso não As pessoas ajudam Porque às vezes tem até Um coração caridoso Tem até pena Fala assim Se eu não der para ele Coitado, né Quer dizer Ele está Está numa situação Mas é um orgulho Que toma conta da pessoa E ela não consegue admitir Tem que perseguir Esse inimigo sim E alcançar E não voltar Antes de acabar Com esse inimigo Olha aí Tiago 1, 22 Ele diz aí E sede cumpridores Da palavra E não somente Ouvintes Enganando-vos Com falsos discursos Quer dizer Nós temos que ser Cumpridor da palavra Quer dizer Você aprendeu algo Você deve cumprir aquilo Você precisa Quer dizer Tem gente que Falou assim Eu vou mudar de vida Agora eu vou ser Uma pessoa Fitness Eu vou ser Uma pessoa Fitness E tudo mais Aí ela diz assim Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma esteira Eu vou comprar uma esteira Eu vou deixar em casa E uma primeira coisa Que uma pessoa Quer mudar Não é comprar esteira Ela tem que mudar A alimentação dela Não é esteira Porque não adianta Você passar uma hora Na esteira E depois comer metade De um porco E tomar um sorvete Desse tamanho Quer dizer Não vai adiantar nada Quer dizer Daí o que vai acontecer? Uma hora Até falo pra você Teve até um amigo Que comprou uma esteira A esteira quebrou A esteira não aguentou A esteira pediu socorro A esteira Mas eu falei pra ele na época Eu falei Compre uma de aço Porque Senão Mas tudo bem Comprou a esteira Tudo bem Pastor Mas eu decidi Comprou Só que ele se esqueceu Que ele tinha que subir Em cima dela E caminhar Quer dizer Porque não adianta Quer dizer Não adianta a pessoa Ô pastor Eu ouvi uma palavra Tão bonita A respeito do amor Se você já não Saiu daqui amando Você só ouviu Ela não entrou em você Você achou Aquela palavra bonita Mas você não Não saiu daqui amando Você já não vai no caminho Dizendo assim Olha A gente precisa se amar mais Você já viu Quando a pessoa Vai em velório Por que que Jesus falou Que é melhor E aonde tem O luto Do que aonde tem A festa Eu sempre gostei Muito em festa Ultimamente quase Eu não vou em festa Mas eu sempre gostei Muito em festa Aí Quer dizer Daí foi lá Daí Jesus falou E eu li lá Por que que é melhor O luto Do que a festa Melhor é a festa Do que o luto Né Mas não é irmãos É na hora do luto Que as pessoas Começam a ver os valores Você está entendendo Que aquela pessoa Que está lá E morreu Você não pode Falar mais nada Para ela E ela não pode Falar mais nada Para você Mas aqueles Que estão em sua volta Você pode Aquelas pessoas Que ainda estão vivas Você pode Dizer Poxa vida Era para eu ter falado Eu te amo Para ela ontem Poxa vida E ele acabou morrendo Eu Poxa vida Que arrependimento Ele pediu o bolo de fubá E eu não fiz Né Aí quer levar o bolo de fubá Lá no cemitério Quer dizer Algum gato Algum cachorro Vai comer Né Ou alguém que passa Com fome Né Pega Alguma pessoa Aí Né Que a pessoa Vai comer Porque aquela lá Mesmo não vai comer mais Não tem nem contato Mas só que daí O que que acontece Na hora lá Parece até que mudou Os valores Daqui a pouco Volta tudo de novo Irmão Daqui a pouco Começa tudo de novo É igual a pessoa que fala Me dá uma chance Me dá uma chance Tudo bem Pode até dar chance Mas a pessoa mudou Se ela não mudou Vai ser a mesma coisa Pessoal Não mudou A pessoa só muda Quando ela se arrepende Quem se arrepende Irmãos Tem uma transformação tremenda Enquanto ela não se arrepender É falso discurso Não Agora eu vou ser diferente Agora não sei o que Aliás Eu acho até que a pessoa Que quer ser diferente Ela chega uma hora Que ela não deve nem falar mais Porque ninguém acredita mais Ela tem que procurar fazer Quer dizer Procura fazer Procura Você Não precisa procurar A sua esposa E dizer Olha A partir de hoje Você é um homem diferente A partir de hoje Você é uma mulher diferente O pai A partir de hoje Não Começa a ser diferente Começa a mudar Começa a mudar Os seus atos E tudo mais O Davi falou Eu persegui Os meus inimigos E os alcancei Eu não voltei Antes de acabar Será que isso era Um falso discurso Nós vamos ver Se isso aí Era um falso discurso Lá em 1 Samuel 30 Vamos ver Se isso é um falso discurso Vamos ver É só E aí Mas ninguém acredita Mais em mim É porque já falou Tanta coisa Sabe E às vezes fala Uma hora que não é Para falar Machuca as pessoas É 1 Samuel Capítulo 30 1 Samuel Capítulo 30 O Davi Ele saiu Quando ele voltou Ele viu um quadro lá Muito ruim Dificuldade Né pessoal As pessoas Que não foram preparadas Para dificuldades A hora que as dificuldades Vêm Elas Elas têm problemas Né Nós temos que ser preparados Pessoal Para uma guerra O pastor Está amarrado Se a guerra não vier É melhor Mas você tem que estar preparado Tem que estar firmado Na fé Fala Não meu Deus Eu vou ficar firme Não vou voltar atrás Olha aí 1 Samuel 30 Sucedeu pois Que chegando Davi Os seus homens Ao terceiro dia A Ziclag Já os amalequitas Com ímpeto Tinham dado Sobre o sul E sobre Ziclag E tinham ferido A Ziclag E a tinha Posto a fogo E levaram cativo As mulheres Que estavam nela Porém a ninguém mataram Nem pequenos Nem grandes Tão somente Os levaram consigo E foram pelo seu caminho E Davi Os seus homens Vieram a cidade E eis que estava Queimado a fogo E as suas mulheres Seus filhos E suas filhas Eram levados Cativos Então Davi E o povo Que se achava com ele Alçaram a sua voz E choraram Até que neles Não houve mais força Para chorar Quer dizer O Davi chegou lá Levaram todo mundo Embora Levaram a família dele Levaram tudo Que ele tinha E foi tudo embora O que o Davi fez Ele chorou Quer dizer Não adianta fingir As vezes tem perda A pessoa chora Está acontecendo Alguma coisa Com a pessoa Ela chora O problema Não é esse O problema Não é Ter aquele baque O problema É viver Baqueado Por causa Daquilo As vezes A pessoa Te conta Uma história E você fala Poxa vida Irmão Quando que aconteceu Isso Meu Deus A pessoa Fala Pastor Eu não sei Se foi 1979 Ou 1980 Você fala Mas 1980 90 2000 2010 2019 39 anos A pessoa Está falando Como se fosse Ontem Que aconteceu Não Porque Me deram Uma rasteira Nossa Quanto Que te deram Uma rasteira Pastor Não sei Se faz 20 Ou 22 Anos Atrás Mas Que rasteira É essa Que te deixou No chão Para o resto Da vida Irmãos Tem gente Que até hoje Diz que não Conseguiu Se levantar Por causa De um Presidente Que teve O colo De melo O pessoal Foi o colo O colo Me arrebentou Irmão Pode ser Que ele tenha Feito um Plano Lá Que possa Ter prejudicado Muitas Pessoas Mas Nós Precisamos Apegar Deus E dar A volta Por cima Irmão Em nome De Jesus Nós Precisamos Ah Mas Por causa Dela Ela Acabou Com a Minha Vida Nossa Irmão Que mulher Poderosa Ter força Para acabar Com a tua Vida Não Ela não Prestava Para quem Não presta Até que ela Fez um serviço Bem feito Acabou com a tua Vida Aquele homem Miserável Sem vergonha Nossa Esse homem É muito Poderoso Fez você Nunca mais Querer um Homem Na tua Vida Ele deve Ser O Must Não É um Sem vergonha Acabou com a tua Vida Irmão Acabou com a tua Vida Irmão Que isso Quer dizer Você vê O Davi Olhou ali Lembra Que o Davi Falou no Salmo 18 Eu persegui Os meus Inimigos E os Alcancei Agora que nós vamos ver Se é conversa Agora que nós vamos ver Se é firula Ou se era o que ele fazia mesmo Porque falar Irmãos Não é difícil Quer dizer Você vê uma pessoa Com problema Eu até lembro Tinha Dois pastores Conversando Aí Tem uma batalha Grande ali Batalha grande mesmo Às vezes tem batalha grande Para todo mundo Eu não subo aqui Para pregar a minha vida Eu subo aqui Para pregar a palavra de Deus Tem hora que o negócio Está certo Aí eles estavam conversando ali Aí Um falou assim Para o outro irmão Você tem que ficar na palavra Olha o que diz aí No capítulo tal No versículo tal Aí ele pegou Olhou Falou Nossa irmã Essa palavra aqui É forte mesmo Isso aqui é Então irmão Você tem que ficar na palavra Você não ouviu a palavra Você não deve ficar firme Aí passou quase um ano Só que daí inverteu Era o outro Que estava com problema Não agora Irmão Mas ele ficou tão invocado E ele olhava Para o lado Para o outro E falava assim Poxa brincadeira Não podia até acontecer Isso não Sem justiça Sem justiça Aí o outro Só ouvindo O outro só ouvindo Ele falou Não deixa eu falar Uma coisa para você O que que é Pega aquela palavra Que você me deu Aquele dia Hã? Ah mas Não Você não me deu Aquele dia Pega ela agora Irmão Ficar falando Para os outros É uma coisa A hora que a gente vive Porque é diferente Ah uma unha encravada Não é nada Não é nada Porque não está no teu dedo Se estivesse no teu dedo Você não falava isso Ah mas A pessoa agora Está chorando Por causa de um cachorro Irmão Tem cachorro Que é da família Uma senhora Ficou na minha igreja Eu acho que ela Ela partiu Com quase 100 anos Irmão Mas ela congregou Comigo muito tempo Eu já fiquei sabendo Que ela já partiu Para a glória Sabe como é que eu conheci Essa senhora Ela entrou na igreja Falou O pastor chorando Falei O que aconteceu Ela falou Fui na igreja Pedi para o pastor Orar pelo meu cachorro E o pastor falou assim Sai daqui irmão Tenho tanta coisa Para pensar na vida A senhora quer orar Para o cachorro Tem tanta gente sofrendo E aquela coisa Eu falei Não irmão Como é que chama seu cachorro Eu falei Eu vou orar com a senhora E vou dar um olhinho Para a senhora Poder chegar em casa E ungir teu cachorro Pastor O senhor vai me dar um óleo Eu falei Pode levar o óleo Irmão O senhor diz Que nós temos que orar Abençoar os animais Domésticos Está escrito isso na Bíblia Está escrito isso na Bíblia Quer dizer Talvez algo Possa não significar Nada para você Talvez ir à praia Para você Não signifique nada Mas para uma outra pessoa Significa muito Você tem que respeitar E eu me lembro Que ela levou aquele óleo Chegou lá Irmão No outro dia Ela veio e falou Pastor Eu ungí meu cachorro Meu cachorro está ficando curado O cachorro dela Ficou totalmente sarado Para a glória de Deus Congregou comigo a vida toda Depois eu saí de lá Passaram quase 15, 18 anos Eu fiquei sabendo Que ela foi para a glória Que ela já tinha uma idade grande Na época Quer dizer Mas por quê? Porque na realidade Tem gente que é bom Só de palavra De falar A hora de fazer Ah pastor Mas o Davi chorou O Davi ficou acabado Ficou Mas ele levantou Olha a hora que ele levanta Não tinha mais força Para chorar Acabou a força Para chorar Não adianta agora Vamos levantar Olha o versículo 5 Também as duas mulheres De Davi Foram levadas cativas A Inoã A Gerezerita A Bigail A mulher de Nabal Carmelita E Davi muito se angustiou Porque o povo Falava de apedrejá-lo Porque o ânimo De todo o povo Estava em amargura Cada um Por causa dos seus filhos E das suas filhas Todavia Davi Se esforçou no Senhor Seu Deus Aqui começou a reação Aqui começou a reação Você vê Eles culparam a ele Irmãos As vezes Irmãos Eu estou pregando aqui Tem milhares de pessoas Estão assistindo a gente As vezes aconteceu um acidente Irmão Aquela pessoa se acha culpada Ah pastor Mas se era ela Que estava dirigindo Mas irmãos Foi um acidente Ninguém fez de propósito Quer dizer Aconteceu Mas aconteceu Por causa do fulano Aconteceu por causa da ciclana Ela fez isso Ele fez aquilo Irmãos Nós não podemos ficar Prostrado a vida toda Ocorreu As vezes a pessoa errou Cometeu um erro Eu fico vendo As vezes A pessoa erra Cumpre a sua pena E o pessoal Quer que ela Cumpre mais ainda Se a pena Ah mas a pena Está errada Então o sistema É O sistema aí Que tem que O sistema penal Que tem que Corrigir isso aí Agora a pessoa Cumpriu O que vai fazer Ah mas está errada A pessoa tinha que Passar a vida toda Na cadeia Mas não é o que está na lei Ela cumpriu O que vai fazer Ah mas tinha que cumprir De novo Talvez se fosse uma pessoa Que você tivesse mais apreço Você não estava falando assim Talvez se fosse uma pessoa Que você considerasse mais Você agiria diferente Quer dizer você vê O Davi falou O Davi se prostrou Chorou Não tinha mais força nele Para chorar Mas aí ele se levantou Olha o verso 7 E disse Davi a Beatar O sacerdote Filho de Aimelec Traz-me Peço-te aqui O éfode E a Beatar Trouxe o éfode A Davi Quer dizer Era roupa sacerdotal Tudo que era sacerdotal Trouxeram para ele Então consultou Davi ao Senhor Dizendo Perseguirei eu Essa tropa Alcançala-ei E o Senhor Lhe disse Persegue Porque Dê certo Alcançarás E tudo Liberdarás Lembra que ele falou Persegui os meus inimigos Alcancei Isso aqui não era só conversa não Irmão Ô pastor Eu fui fazer um concurso Estava tão feliz Passei numa fase Na outra não passei Faz de novo Fui tirar minha carteira De motorista Pastor Todo feliz Cheguei lá Ajeitei o espelhinho E ajeitei aqui E aquela coisa Coloquei o cinto Ô pastor Chegou na hora Não deu Ah mas ele passou Uma pessoa Só porque era Bonitinho Não irmão Esquece isso aí Enquanto você Ficar falando Dos outros Você não vai conseguir Cuidar do seu problema Da sua vida Ah mas tem Muita injustiça Você tem Claro que tem Mas você tem um Deus Que é maior Do que tudo isso daí Você tem um Senhor Aquele soldado Não cortou a orelha Do malco O malco Era um soldado O Pedro Melhor dizendo Prenderam Jesus Aí o soldado Estava lá O Pedro pegou a espada Cortou a orelha Do soldado O que que Jesus fez Pegou a orelha Colocou no lugar Considera-se um dos primeiros Implantes Que foram feitos Através da mão de Jesus Hoje o homem usado por Deus Consegue fazer Aí ele colocou ali A orelha Ah mas o soldado Perdeu a orelha lá O Pedro cortou a orelha Jesus não colocou no lugar Pessoal Ele vai colocar tudo no lugar Fica tranquilo Mas está errado Ela mentiu Ele mentiu Irmãos Continua firme com Deus Essa ira que você tem Essa raiva que você tem Essa vontade de provar Que você foi injustiçado É o combustível Que você não vai ter Para vencer Para se levantar Para poder se erguer Ah mas eu tive um sócio O sócio me roubou tudo Espera aí Você está falando? Estou Você está respirando? Estou Então ele não roubou tudo não Você tem a tua vida ainda Em nome de Jesus Que roubou tudo como? Roubou tudo como? E pessoas que fazem o que ele fez Lá na frente A gente sabe que não vai dar certo Continue firme com Jesus Continue firme com Deus Você vê Ele perguntou Eu devo ir Deus falou para ele Pode ir Em versículo 9 Partiu pois Davi Ele e os seiscentos homens Com ele Se acharem Chegaram ao ribeiro de Besor Onde alguns ficaram para trás E seguiu os Davi Ele e os quatrocentos homens Pois que duzentos homens Ficaram para trás Pois não puderam de cansados Que estavam passar O ribeiro de Besor Irmãos Aqui Eles estavam indo E seiscentos Duzentos cansou Irmãos Às vezes acontece Às vezes a pessoa pode estar cansada Você tem que entender Às vezes um pastor Fica cansado Ah, o pastor quase não tem feito reunião Pastor está esquisito Mas você já parou para chegar perto dele Perguntar Se ele precisa de alguma coisa Se está tudo bem com ele Ah, mas ele não gosta É, mas talvez ele diz que não gosta Mas no fundo Ele gosta Está cansado Às vezes Ah, mas a pessoa Ah, pastor, não sei o que Não, você vê Eles estavam em seiscentos Duzentos ficou cansado Ficou para o caminho atrás Aí E acharam no campo Um homem egípcio Trouxeram a Davi Deram o pão e comeu E deram-lhe a beber água Deram também um pedaço de massa De figo seco E dois cachos de passas E comeu E voltou-lhe o seu espírito Porque havia três dias e três noites Que não tinham comido Pão nem bebido água Irmãos, o Davi estava indo buscar As pessoas que foram levadas Os despojos Ele encontrou um homem No meio do caminho O que esse homem tinha a ver com ele? Nada Tem gente que não tem nada a ver com a gente, irmão Mas só que Deus colocou aquela pessoa No nosso caminho A gente tem que entender Uma situação que não tem nada a ver Você vê, esse homem estava lá O Davi pegou Ele podia ter falado Meu amigo Você está morrendo de fome Ah, faz três dias que eu não como Que eu não bebo nada Ah, meu amigo Agora eu estou resolvendo o meu problema Não tem mãe que tem problema com o filho? Parece que o mundo não existe É só o filho dela Ninguém mais existe O marido não existe mais O outro filho não existe mais O neto não existe mais É só aquele lá É só aquele lá Aí o outro fala assim Quem sabe se eu fosse rebelde Minha mãe me dava atenção Porque ela só dá atenção para o rebelde Só dá atenção para a rebelde E todo o marido Poxa, eu estou aqui Estou fazendo tudo certo Ninguém olha para a minha cara Não, irmãos O Davi estava indo numa missão Mas quando você está indo numa missão Você não tem que pensar só em você Não é só Quem sabe Você pensando no próximo Deus vai operar em seu favor Em nome de Jesus Você parando Dando atenção Você vê aqui Ele parou Deram comida para o homem Olha o versículo 14 Nós demos com ímpeto Para a banda do sul Dos queretitas E para a banda de Judá E para a banda do sul Caleb Pusemos fogo a Ziclag E disse-lhe Davi Poderias descendo Guiar-me essa tropa? E ele disse Por Deus me jura Que não me matarás Nem me entregarás Na mão do meu Senhor E descendo Te guiarei A essa tropa Quem que era esse homem, irmãos? Era o homem que estava junto Só que daí Ele ficou mal E eles deixaram ele para trás E o Davi encontrou Você vê Às vezes Você tem deixado para trás O que não é para deixar Esse homem estava lá Ele ajudou eles Conseguirem ganhar a guerra lá Aí ele ficou mal Aí o que eles fizeram? Deixaram ele para trás Aí o Davi encontrou Deu comida para ele E falou assim Ó Fala aqui para o papai Onde eles foram? Fala Aí ele falou assim Ó Eu só vou falar Se você não me matar Papai não vai te matar Fala para onde é Só me fala Foi para lá Foi para cá Fala para o rei Fala O rei é tão bom Fala Se eu não me matar Não vou Fala filho Aonde que é Aquele homem que foi deixado para trás Tem gente que não dá nada por alguém Esse alguém pode fazer uma grande diferença Pastor Não é que não dão nada por alguém Não deram nada por mim Irmão Se você se apegar com Deus Muita gente vai se surpreender Depois você vai falar Olha o versículo 16 E descendo o guiou E eis que estava espalhado Sobre a face de toda a terra Comendo e bebendo E dançando por todo aquele grande despojo Que tomaram na terra dos filisteus E na terra de Judá Estavam tudo fazendo festa Bebendo Jamais eles esperavam Que o Davi fosse encontrá-los Mas como que o Davi encontrou? Ah, porque o homem ajudou Mas por que que o homem ajudou? Porque ele foi perseguir os inimigos Mas não ficou parado Tem gente que chorou Até não ter mais força Tudo bem, eu entendo Mas está parado lá Acabou a força Não levantou mais Lembra quando Moisés morreu? O Josué ficou chorando Deus chegou para o Josué Falou, Josué levanta O Moisés morreu O Moisés está morto É você que vai passar O Jordão com esse povo Quer dizer, o jeito de Deus agir É assim, dessa maneira Quando ele chegou lá Olha o versículo 17 E feriu os Davi Desde o crepúsculo Até a tarde do dia seguinte E nenhum deles escapou Se não só quatrocentos jovens Que montados sobre camelos Fugiram Assim livrou Davi Tudo quanto tomaram os amalequitas Também as suas duas mulheres Livrou Davi Aquela época era um costume Tem costumes em alguns países Que o homem pode ter mais Do que uma mulher Agora, quando Deus criou o Adão Quantas mulheres ele fez para o Adão? Uma só Então se você tiver mais de uma aí Meu irmão Você está num pecado tremendo E o adultero é pecado para a morte Quem está adulterando Está fazendo alguém de idiota Está fazendo alguém de bobo Alguém de tonto Um dia isso aí não vai dar certo Passar os outros para trás Uma hora isso daí Isso aí não vai dar certo não Versículo 19 E ninguém lhes faltou Desde o menor até o maior Até os filhos e as filhas E também desde os despojos Até quando lhes tinham tomado Tudo Davi tornou a trazer Irmãos Por quê? Lembra que ele falou lá atrás? Eu persegui os meus inimigos E o quê? Os encontrei Não voltei Antes de acabar com eles Quer dizer, ele cumpriu Isso não era só discurso não, irmão Só discurso não adianta Eu lembro de uma igreja Há muitos anos atrás Uma igreja Não importa qual Aonde que país foi Que estado foi Mas era uma igreja Uma igreja grande E houve um pecado muito grande Dentro daquela igreja Às vezes acontece Porque se uma pessoa Que é visitante Cai no pecado Quase ninguém fala nada Se é um membro Que faz tempo que vem Cai no pecado Já mexe mais um pouco Se é um obreiro Mais antigo Cai Já a expressão é maior Agora se um pastor Cai Irmãos A Bíblia fala O pastor Ele acaba perdendo o rumo As ovelhas Elas se dispersam E aí o que aconteceu? Aquilo ficou marcado Porque foi um pecado Muito grande E tudo mais Aí todos os pastores Que iam para lá Eles dizem Olha, não tem como O pessoal fala Que depois daquele pecado Acabou A igreja acabou Não tem jeito Todos foram Até que chegou um lá As pessoas vieram falar para ele Pastor Deixa eu falar uma coisa para o senhor O senhor sabe Por que essa igreja aqui Está uma luta, né? Ele falou assim É, já me falaram, irmão É, falaram para o senhor Do pecado Ele falou Mas não fui eu que pequei Ele falou Ele falou Não fui eu que pequei Quem pecou Vai responder para Deus Eu venho aqui para trabalhar Eu venho aqui para ganhar alma Para a glória de Deus Em nome de Jesus E acabou As pessoas queriam contar para ele Ele falou Eu sei, mas não fui eu não, irmão Tenho nada a ver com isso Quem pecou Vai responder para Deus Eu estou aqui para trabalhar Abriu a Bíblia E começou a pregar Abriu a Bíblia E começou a pregar Daqui a pouco Tinha gente Por meio da rua De tanta gente Que Deus mandou para lá Por quê? Ele podia ter feito Igual aos outros É verdade, irmão Não dá É Você vê Ah, não dá Me colocar aqui Que castigo Não, irmãos O Davi falou Eu levantei Persegui os meus inimigos Alcancei Foi assim que ele fez Com o Golias também O Golias veio para cima dele Ele foi para cima do Golias O gigante veio Ele foi para cima Então não era um discurso falso Irmãos Discurso falso Dá certo Até o dia que você tem um problema Até o dia que você tem uma batalha Ah, eu e meu marido Nós nunca discutimos Nós nunca brigamos Tudo bem Mas vamos ver o dia que tiver uma divergência Porque vai ter uma divergência Sempre tem uma divergência Ah, não A primeira divergência que teve Eu já peguei as malas dele Coloquei tudo na porta Falou Pode ir Vai embora Não é assim que a gente age não, irmão Quando você se casou Você decidiu ser um homem Quando você se casou Você decidiu ser uma mulher Você tinha que ter pensado Se você continuasse sendo um garoto Você não precisava ter casado Pega lá Vai jogar sua bolinha o dia todo Nem trabalhar você precisa Depois sua mãe te dá um copo com água Um pão com manteiga Você come Agora você decidiu ser homem Quer dizer, você lá Um dia que você casou Você falou assim Olha, eu sou um homem Agora eu vou casar Você decidiu ser mulher Olha, eu vou e tudo mais Agora você decidiu ser mulher Mas você tem como referência A sua mãe Que é mulher Toda hora você quer ir para a casa dela Então você não decidiu ser mulher Você decidiu a continuar adorando Uma mulher que é a sua mãe O dia que você decidir ser mulher Você vai cuidar dos seus problemas Da sua casa E tudo mais E tudo mais Ah, mas eu não sei como faz isso Pergunta Aprende Igual o homem Igual a mulher Quer dizer, você vê que o Davi Não era um discurso falso Que ele tinha Não era Ah, agora eu não sei Como é que vai fazer Eu lembro que Eu fui Visitar uma empresa Isso faz muitos anos Eu nunca esqueço Aí cheguei lá Poxa, o marido Tinha ido embora Só que ele foi embora Deixou a empresa para a mulher Aí eu fui lá Cheguei lá A mulher falou assim Ah, pastor Não sei como é que eu vou fazer Porque ele Saia de manhã Comprar o pão Ele saia de manhã Voltava E ele não sei o que Ele cuidava de tudo O senhor sabe Banco, pastor Eu não sei nem mexer Com senha de banco E eu não sei nada E tudo mais Ela falou Pastor, na realidade A minha vida acabou Eu falei A senhora está enganada A sua vida está começando E agora A senhora nunca teve vida A senhora vivia escorada nele Agora a senhora vai passar A ter uma vida A senhora vai ser abençoada Em nome de Deixa ele Deixa ele A senhora vai cuidar Irmãos, passou um tempo Você tem que ver o sucesso Dessa mulher, irmão Tem gente que acha Que está acabando Irmão Não está acabando nada Está começando Em nome de Jesus A pessoa que errou Ela que se vire com Deus Você não vai parar A sua vida Por causa disso Tem filho que se separa A vida dos pais Acaba Não, porque Eu não me conformo Na minha família Nunca teve separação Deve ter uns 50 Que vive de aparência Pode ter certeza Pode ter certeza Deve ter Deve ter muita gente Que vive de aparência Só não separou Aí que se orgulha Ah, na minha família Eu posso dizer Não há nenhum homossexual Irmãos Às vezes tem rustito Você nem sabe É porque está o bigodão Esse cara Aí na hora Que toma um susto Aí você fala Meu Deus Você olha Você fala Nossa, irmão Que que é isso Você fala Não, eu não tenho medo não Foi um negócio Que me deu aqui Eu falei, tá bom Está certo Está tudo certo Vamos terminar Tiago capítulo 1 Tem gente que fica Se orgulhando, irmão Não, porque Não sei o que, irmão Toda família é igual Toda família é igual Tiago Capítulo 2 Vamos terminar, hein Mas o homem Mas o homem vão Queres tu saber Que a fé Não, mas o homem vão Queres tu saber Que a fé sem as obras Ela é o quê? Morta A fé sem a obra Ela é morta A pessoa fala Mas chega na hora De agir na fé Chega na hora De vir aqui Adorar a Deus Louvar a Deus Sempre tem um compromisso Sempre tem um problema É a fé morta É a fé Quer dizer, a fé Sem a obra Quer dizer, se Deus Manda você fazer Alguma coisa E você não faz Você tem uma fé Sem obra Não, quer dizer Irmão, o que aconteceu Depois que você se converteu? Ó pastor Eu era uma pessoa Assim, assim Estou mudando Tenho minhas falhas Tenho meus defeitos Mas tenho procurado mudar É isso aí A vida com Deus É isso aí Ó pastor Eu tinha isso na minha vida Mas eu estou reagindo Eu estou me cuidando Ah, fui ao médico Pecado e ao médico Claro que não Eu, no meu entendimento O médico é contra a doença Não é contra a doença? Então, se o médico é contra a doença O médico é a nosso favor Ao meu modo de ver Cada um tem um entendimento Cada um tem um entendimento Quer dizer, está lá Mas estou me cuidando Você cuida mesmo, meu irmão Em nome de Jesus Fica firme Dá a volta por cima E não sei Por quê? Porque a fé sem a obra Ela é morta A pessoa está ouvindo a palavra Mas ela não age na fé Não vai adiantar nada Você já tem que procurar Agir nessa fé Pegar diante de Deus Orar Falar com Deus Falar com Jesus Falar, Jesus O Senhor deu a vida por mim O Senhor deu a vida O Senhor deu o sangue do Senhor por mim Tem gente dizendo Que eu não valho nada Mas o Senhor deu a vida por mim Então é porque eu valho sim Eu tenho valor para o Senhor Ainda que eu não tenha valor Para o fulano Para a ciclana Ainda que falaram Que eu nunca vou ser nada Mas o Senhor Deu a vida por mim Então eu vou crer Agora Eu tenho a fé Mas eu não ajo na fé Abrão Sai da tua parentela E vai para onde eu te mostrar Ah, mas eu quero ter mais segurança Eu quero ter mais firmeza Não, o irmão não mandou O Abrão Ele foi E Deus honrou Deus abençoou Agora a fé sem a obra Ela é morta O Davi falou Eu persegui os meus inimigos E os alcancei Não voltei Antes de acabar com eles Nós vamos em nome de Jesus Nessa fé A Ruth É o mês de Ruth Ruth teve muita fé Para sair da situação Que ela estava Era uma moabita Se tornou filha de Deus E teve muito Que Deus deu a ela Em nome de Jesus Eu quero ver você Agir na fé também Vamos nos colocar em pé Em nome de Jesus